Aplique uma camada de cera na região do pelo, deixe por alguns segundos e depois puxe rapidamente para uma experiência tranquila e indolor. Isso é por você, meu amor. E também porque... Olá! Acho que vou ter que esperar os anos 70 voltarem à moda. Há quanto tempo estão parados aí? O suficiente para a curiosidade virar arrependimento. Ótimo, algum plano para o fim de semana? Ah, eu ia sair com a pene, mas talvez eu fique em casa desinfetando os olhos. Pois desmarquem os compromissos, mocinhos. É a vez de vocês cuidarem do hamster da escola, Chris Morris. Esse hamster é tão velho que devia ser considerado mineral. Não quero ser o responsável por ele quando vira poeira. Lamento, mas não foi um pedido e sim uma ordem. Ele está na gaiola desde que nasceu, seis longos anos atrás. Então, por favor, cuidem extremamente... Extremamente bem dele. Diretor Brown, a gente não vai poder... Um minutinho. São quatro horas. Não sou mais diretor, eu não libo. Vocês me deixaram preso por uma eternidade. Mas hoje, no crepúsculo da minha vida, eu caminharei livre com orgulho para uma nova vida de felicidade e abundância e verei a luz do dia mais uma vez. Meu encontro com a Penny! Na verdade... O que está fazendo? Está me penteando para o meu encontro. Ah, legal. O que eu vou usar? Como assim? Para o encontro. Cara, você não vai no meu encontro. Você ia ficar de vela. Sim, para iluminar. Sai dessa, cara. Mas eu não tenho nada para fazer. Ué, você pode cuidar do Chris Morris. Não, agora eu já tenho o que fazer. Falou que não tinha nada para fazer. Tá, eu cuido dele, então. Mas a culpa é sua ser esse enroladinho cabeludo usar o último suspiro para estragar o meu encontro. Ai, ele é tão fofo. Eu acho tão legal você estar cuidando dele. Você acha? Pois é, uma coisa que você tem que aprender sobre mim, Penny, é que eu sou um cara muito maneiro. O tipo de cara que cuida dos bichinhos no colégio sem nem pedirem. O tipo de cara que gosta de responsabilidade. O tipo de cara com quem você quer casar. O quê? Não acredita? Então se liga nas habilidades paternas. Calminha, eu estou aqui, mocinho. Eu sempre vou estar aqui para você. Você é tão cuidadoso. Aqui, meu filho, eu trouxe para nós. Calma. Ai, que nojo, é a cara. Tá bom, você me convenceu. Talvez você seja mesmo para casar. É claro, manda o seu currículo para a minha secretária. Ah, não, você não pode ir. É sério, mano, você tem que ficar com o Chris Morris. Ele é demais. Eu acabei de ter um encontro incrível com a Penny. Ele foi o parceiro perfeito. Eu vou perguntar para o director Brown se podemos cuidar dele fim de semana que vem, no próximo fim de semana, e no próximo fim de semana. Mané, eu estou tentando te dar um gelo, mas não funciona se você não percebe. Experimenta. Experimenta o Chris Morris. As coisas mudaram. Era sempre só eu e ele contra o mundo. Mas agora ele só liga para a Penny. Assim, é claro que eu quero que ele seja feliz. Eu só queria poder participar. Eu estou sendo possessivo. É, eu estou sendo possessivo. Você se importa se eu deitar? Eu acho que tudo começou há muito, muito tempo. Lá, quando eu ainda era uma criancinha. Eu não sei por que eu estou preocupado. Isso não importa mesmo. Eu só não quero ficar sozinho, entendeu? É um silêncio. Esse silêncio é horrível. Você não pode me julgar, Chris Morris. Você não é meu pai.